Música Este é um conteúdo em parceria com o Inside the Gamer Brasil. Olá, eu sou a Karina, trazendo mais um vídeo de novidades para o canal Inside the Gamer Brasil. Lembrando que todos os links relevantes e informativos estarão na descrição do vídeo. Então, vamos lá! Connect Tiles, feito pelo estúdio brasileiro Batatano Games, é uma ótima pedida para quem curte jogos casuais. Em Connect Tiles você irá resolver diversos puzzles conectando peças numeradas para passar de estágio. Com mecânica simples, é um ótimo jogo para tirar aquele estresse no ônibus ou até para sair do TED de uma tarde de domingo. Música Sunrise é uma plataforma para iOS e Android que tem o objetivo de exercitar e deixar a mente ativa. Com sessões de minigames diários, o jogo irá relaxar e estimular o cérebro do jogador. Música Para os amantes de jogos de estratégia, o estúdio brasileiro Bajana Entertainment trouxe recentemente o game Nine Nines, um jogo onde você coloca torres pelo mapa para derrotar a grande quantidade de inimigos que aparecem incansavelmente. O jogo possui uma mecânica simples, mas pode garantir muita diversão à medida que vai ficando caótico. Nine Nines é disponibilizado para PC e ainda está em desenvolvimento, porém pode ser adquirido por 2 dólares no int.i. Foi revelado o primeiro trailer completo de Override Max City Brown, jogo feito pelo estúdio brasileiro The Balance Inc, que irá batalhas com robôs gigantes e muita diversão. O jogo contará com o modo multiplayer competitivo e cooperativo. O modo cooperativo, inclusive, irá trazer a possibilidade de cada jogador controlar uma parte do robô e uma vibe meio Megazord da série Power Rangers. Override será disponibilizado para PS4, Xbox One e PC via Steam no dia 4 de dezembro. Que gatos são animais fofinhos? Isso todo mundo sabe. Mas também não é novidade que eles adoram destruir tudo o que vem pela frente. Pensando nisso, os desenvolvedores brasileiros do estúdio Bitty Cake criaram o caótico e divertido jogo Neko Neko Rampage em 48 horas em uma game jam. O jogo é bem colorido e conta com gráficos bonitos e personagens fofos, onde o objetivo é você destruir tudo. Isso aí, tudo. Neko Neko Rampage pode ser jogado por até 4 pessoas, onde cada jogador controla um gato para destruir todo o cenário. O ganhador é aquele que mais destruir coisas com a sua maldade felina. O jogo será disponibilizado para PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC na Steam. Porém, ainda não tem data de lançamento anunciada. Nindim, feito pela empresa brasileira Pocket Trap, está chegando para Nintendo Switch em setembro. O jogo no estilo Bitty App acompanha a aventura de ninjas enfrentando diversos inimigos. A versão Switch contará com multiplayer cooperativo, local e online. Já se imaginou jogando com um boneco de voodoo em busca de redenção? Provavelmente não. Mas o jogo Altero irá acompanhar a história de Adia, um boneco de voodoo em uma profunda floresta da tristeza, onde você irá ajudá-lo a compreender o verdadeiro significado de sua vida e morte. O jogo, feito pelo estúdio Electronic Motion Games, irá trazer uma experiência melancólica e interessante aos jogadores nesse jogo de plataforma e aventura. Altero estará sendo lançada em breve, mas ainda não tem data de lançamento anunciada. E será disponibilizado para Xbox One, PS4 e para PC na Steam. Feito por estudantes franceses, Paper Guy é uma ótima proposta para pessoas de todas as idades, onde você acompanha as aventuras de um garoto de papel resolvendo um puzzle simples em sua jornada. Como a estética é diferente, Paper Guy garante uma experiência tranquila e relaxante. A NVIDIA deixou muita gente sem fôlego e impressionada durante a Gamescom 2018. Eles apresentaram o novo trailer de Shadow of Tomb Raider, o último jogo da trilogia, que marca a conclusão da história da nossa amada protagonista, Lara Croft. O jogo será lançado em setembro para Xbox One, PS4 e PC. O Ministério da Cultura abriu as inscrições para o Programa de Capacitação em Games. O programa já conta com 9 mil participantes e atua em parceria com a Associação Brasileira dos Desenvolvedores de Jogos Digitais e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a fim de aumentar e expandir o mercado de jogos no Brasil. As inscrições podem ser realizadas pela plataforma Lumina. E aí, o que acharam das novidades? Não se esqueçam de curtir o vídeo e deixar sua opinião nos comentários. Caso você queira acompanhar mais vídeos de notícias e novidades, além de outros conteúdos, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. Espero que tenham gostado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto